A cada luta matando inocentes A cada rato deixando seu rastro Essa cidade cresceu tão doente E a culpa é do palhaço Com calma, moceguinho, nós temos a noite toda Nosso relacionamento anda meio conturbado Eu exijo uma resposta e se não dá, eu mesmo tenho Se o Coringa não existiu, o Batman é um lunático E desgraçado me entupiu de pílula e eu não morri Ao contrário, eu tô curado, não quero nem mais sorrir Mas o Batman é o culpado, o processo vai ser tomado Porque em outro lugar do mundo tem homem fantasiado Que bate, mas não assume, combate, ele é um crime Um alate, pra essa cidade ele é o cúmulo da justiça Não basta, montou um círculo e o palhaço morreu de rir Agora o dono tá fodido, ele não tem pra onde fugir Duas alequinas vivem em Gotham City Uma má, o Coringa, outra amo na pie O momento está de volta, me devolve o meu Coringa Sou um homem curado, volto com a minha mulher Tenho planos pra cidade, salvá-la do que é pior Se o palhaço não existe, o Batman hoje é o mal maior A polícia tá conivente, Gordon você é inteligente Nem você sabe quem é o psicopata que se diz que é um protetor E se o Coringa desaparecer pra sempre Vira piada, vira piada Uma piada, muito sem graça E se eu não ser um bom vilão nessa cidade Vira piada, vira piada Uma piada, muito sem graça Gente, é mesmo, é mesmo fazendo bem Pra ser sincera, acho que não, mas eu preciso segurar Se você enlouquecer de novo, o que vamos fazer? Não é mais uma opção deixar ele me dominar Oxumano, DPGC, criaremos a OTG Vigilante junto ao governo pra poder nos proteger Não sei o que vai aceitar, se não o povo vai pro ataque A partir de hoje o Batman é inimigo na cidade Preso, já é um bom começo Tudo indo nos trilhos com a minha candidatura Mas não revela em seu rosto, ele já paga o preço Ninguém tem que saber a identidade do morcego criminoso Eu tenho um plano pra conseguir de volta o Coringa Mas preciso me tornar A maior vilã que Gotham veria Esse é o nosso dia O Cotano ganhou vida Controlando os vilões eu virei anel Coringa Ainda te resta sanidade Já que é só o começo eu vou congelar essa cidade Ainda te resta sanidade Já que é só o começo eu vou com a minha candidatura